Olhem só esse mega fabricante de vestidos que eu achei pra vocês aqui no braço Modelos lindos, preços incríveis Gente, temos vestidos aqui na loja a partir de R$45,00, tá? E eu vou mostrar todos os detalhes e preços pra vocês Vou começar mostrando então esse modelo aqui que tá saindo por R$45,00 no atacado Olha a coisa mais linda, gente Detalhe do lastex, manguinha princesa que é um sucesso, né? Tem opções de cores, tá? Temos também esse outro modelinho, esse aqui é um comprimento midi E olha, tem que falar que é meu seguidor, tá? Que veio pelo achadinhos, vai sair por R$50,00 esse vestido Olha que perfeição Temos cores lisas, opções de estampas também, tá? E olha, aquele crepinho bem gostoso, veste super bem Lindo, né? Então já aproveita e garante o seu Temos também esse modelo de tule Olha, com detalhe aqui de amarração diferenciado Manga 3 quartos Esse aqui tá saindo por R$65,00 Lembrando que todas as peças aqui da loja são forradas Esse modelo aqui tá chique, gente Olha a coisa mais linda Tamanho do M até o G3 Já acompanha o 5 todo, forrado Olha que lindo A parte da saia também tá diferenciada Ela é toda pinçada, né? Tem o detalhe dos botões Esse daqui vai sair por R$60,00 Fala que viu no achadinhos também Pra garantir, tem opções de cores, tá? E olha esse aqui que lindo Com os detalhes de babado R$65,00 Comprimento midi também tem opções de cores Manguinha princesa, ó Tem o detalhe do elástico Lindo Esse aqui também tá maravilhoso, gente Por R$65,00 Lembrando então que todas as peças estão forradas E de qualidade diretamente do fabricante Deixa eu mostrar esse vestido de vestido Ele é um pouco de bordado Pra gente forrar Deixa eu ter um caminhão de 44 Dá pra arretar na alça A série da parte dos R$50,00 Com uma sacada que a gente aproveita Tem opções de cores, ó E você pode ver o que não tem um cara Gente, esse é um péssimo de vendas aqui na loja Já garante, tá bom? Sendo também com essa outra opção Com a montaia toda, cifrada Lembrando, péssimo, manga princesa Esse aqui tem R$50,00 Tem opções de cores, ó Ó, pra vir A mega variedade que tem aqui E você quer só um pouquinho das opções Mas aqui na loja tem muito mais variedade pra vocês Deixa o próximo Aqui na praça Sai também na CMPM E você aproveita a primeira A melhor lugar As melhores vagas estão aqui pra você R$75,00 R$75,00 Temos também aqui de R$50,00 Ótima Cirola A primeira concordia Agora compra mais Com a primeira provação Sai R$75,00 R$75,00 Também E lembrando que tem opções de cores Mostra esses aqui também, ó Estão lindíssimos Olha esses campos de coroçãozinhos, gente E a loja WS é atacada e vinha pra compra ali, gente A partir de 100 peças de variadas Então já faz a gente Aqui na loja pessoal 23 peças já sai o preço do seu carro E olha Fica aqui na feirinha de água Um corte A loja WS também conhece Tem a opção aqui, ó Então você não pode fazer o meu shopping O que é que eu preciso? O que é que eu preciso?